Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e temos muitos vazamentos de skin, de novo. Pois é, galera, temos aí alguns novos vazamentos de skin, então já vamos dar uma olhada no que tá pra vir e o que podemos esperar aí sobre umas possíveis guardiãs estelares. Eu já estou aqui no perfil do tal do Big Bad Bear, você conhece o Big Bad Bear? Pois é, se você não conhece, infelizmente você está perdendo o cara que traz aí as informações pra gente. Afinal de contas, se não for pelo Big, geralmente é por algum outro leaker que acabam vazando essas notícias aí sobre coisas que estão pra vir. Então é bom sempre ficar de olho, porque vai que aquilo que você está esperando pode chegar. Então, o Big, este moço, ele trouxe aí novidades sobre as guardiãs estelares. E tem mais coisa que ele comentou aí a respeito de outras coisas. Estamos esperando sim pelas guardiãs estelares. Quem é que não tá esperando pelas guardiãs estelares se tivermos um ano? Aconteceu de ficarmos finalmente o primeiro ano sem conteúdo de guardiãs estelares. Então, acho bom a Riot preparar uma coisa muito boa. Ou é muito boa mesmo pra compensar o ano passado, que era pra elas terem vindo e elas não vieram. E o que que estamos esperando exatamente sobre as guardiãs estelares? Temos aí a chegada do tal do campeão do vazio e temos no meio de tudo isso também um novo atirador melee. Só lembrando que sim, tivemos a chegada de um atirador recente, que é a Zeri. Porém, a Zeri, ela era o campeão do ano passado. Este novo atirador é um atirador novo do ano de 2022. Então, vamos receber finalmente o primeiro atirador de 2022. Tá programado para 2022. E não sabemos qual temática que ele vai entrar. Ele vai entrar em alguma temática que tá pra surgir aí no meio. Tem Hainun, tem Star Guardian, tem o que mais? Sei lá, tipo, pode botar aí uma academia de batalha no meio. Não sei se tem academia de batalha, mas... Enfim, alguma coisa vai aparecer aí no meio. E virar de temática tanto pro campeão do vazio quanto pro atirador melee. De qualquer forma, não dá pra botar muita fé que o evento do meio do ano vai acabar sendo realmente o evento do vazio. Porque, afinal de contas, o campeão do vazio, ao que tudo indica, já vai chegar bem próximo. Já tá quase chegando aí. Então, o evento de meio do ano, cedo, o lançamento do campeão do vazio, meio que não tá encaixando. E, assim, com a Riot querendo lançar quase uns 30 campeões em 2022, pode ser que, realmente, o que a gente vai receber ali no meio do ano seja, sei lá, tipo, ou vai ser o atirador ou vai ser o mid, o suporte, alguma coisa, vem aí. Outra coisa que estamos esperando e que já saiu uma informação no ano passado, porque eu vi isso sendo... Porque eu vi um comentário disso lá no perfil do Kieus, eu não sei, realmente, se a informação que o Kieus tinha, teve na época, era uma informação verídica. Mas, o que eu vi na postagem é que vamos receber um evento temático de meio de ano com relação a universos de skin. E, que universo melhor do que o das Guardiãs Estelares pra trazer um evento de meio de ano? Pode ser que, realmente, seja aí o evento das Guardiãs Estelares no meio do ano, não sabemos o que virá. Eu vi no vídeo do Dark que, parece que a Riot tá trabalhando num novo mapa. Eu não acredito... Não, eu não vou botar tanta fé que a Riot tá trabalhando num mapa exclusivo das Guardiãs Estelares, que vai vir coisa nova. O máximo que eu tô botando fé é que eles, em vez de trazer o Nexus Beats com a temática de Ionia, tragam aí o Nexus Beats com a temática das Guardiãs Estelares. E, pode ser que, sim, o modo invasão acabe voltando, mas o modo invasão é um mapa antigo, uma coisa velha que a Riot, acredito que já não tenha mais, teria construído zero. O Nexus Beats tá aí mais fácil de adaptar. Então, vamos ver o que vai rolar aí sobre o tal mapa das Guardiãs Estelares. De qualquer forma, vazaram, sim, algumas skins. O Big comentou que poderemos ter aí um patch dividido, se o evento das Guardiãs Estelares for. Ele comentou que vai ser algo parecido com o que foi, tá? O evento do Florescer Espiritual e também o da Ruína, que teve parte 1 e parte 2, tá, galera? E, com isso, podemos esperar por volta de 10 a 12 skins. E, dentre essas 10 ou 12 skins, terão skins lendárias. Uma delas, algo que tudo indica, segundo os vazamentos, será, finalmente, a primeira skin lendária da Kai'Sa. Gente, teremos também aí, segundo o que o Big trouxe de vazamento, uma skin de Guardião pro Echo e também uma Prestígio pro Echo Guardião Estelar. Outra skin que ele comentou, eu não lembro qual que era, mas tem aí mais uma campeã que tá pra receber a skin Guardião Estelar, se eu não me engano. Ah, parece que aí no meio do vazamento tinha a citação da Caitlyn e da Akali, eu não tenho certeza. Lembrando que a Caitlyn e a Akali mencionadas pode ser que seja um bait. Por quê? Porque essas duas campeãs já têm um conceito Guardião Estelar. E esse conceito geralmente é utilizado pra fazer uns fakes aí e enganar a galera. De qualquer forma, tendo esse conceito, a Riot sim pode desenvolver uma skin pra essas duas campeãs. Ou, de qualquer forma, a gente já conhece aí que tem o bait da Akali Guardião Estelar e pode ser que isso acabe acontecendo de novo. Enfim, por enquanto essas são as campeãs e o campeão que o Big comentou. Então, o hype já tá aí. E a gente já pode esperar, sim, por alguma coisa um pouco mais concreta das Guardinhas Estelares. A Riot tem que, sei lá, tipo, começar a falar ou tentar mostrar ou, sei lá, tipo, chega meio-dia no logo porque eu não aguento mais esperar, gente. Eu quero essas Guardinhas Estelares pra ontem. E outra coisa que tem aí relacionada a skins é isso aqui. Teremos uma nova skin pra Ary, já foi comentada, já foi vazada, já foi tudo aí, que virá com a temática Arcana. Então, vem a Ary, vem o Ryze, Zaihakan e Hekarin. Aí, poderemos ter a chegada das skins EDG, que são as skins do campeão do ano passado no Mundial. Então, a Feles, Viego, Zoe e Yumi. Era pra ser a Lulu, mas foi trocada aí, o suporte trocou, ou a Riot trocou o suporte. Então, vem a Yumi no lugar da Lulu e o Graves. Aí, teremos a temática Eclipse, chegando com, talvez, ao que tudo indica, uma cena. E o campeão do vazio vem aí na temática de Eclipse. Eu tinha esquecido, né? Eu comentei mais cedo no vídeo falando de Academia de Batalha, mas é porque eu tinha esquecido da temática do Eclipse. E teremos também Hainun com a Leona, o Talon e o Sion, aparentemente. E aqui, como já citado, Kai'Sa, Echo e o Atirador Melee, com a temática das Guardiãs Estelares. Gente, o que a gente tá mais esperando, realmente, não são os campeões, tá? Os campeões são interessantes, mas não são os campeões, porque a gente recebe campeão demais, tá? Muitos campeões. E só esse ano serão por volta de oito campeões. Só a gente vai cansar de ver campeão. Agora, a Riot fez a gente esperar um ano inteiro pra ter novas Guardiãs Estelares. Então, o hype tá nas Guardiãs Estelares. E é isso. Ah, e lembrando que a temática do meio de ano é dividido com os outros jogos. Então, podemos esperar, sim, novas Guardiãs pro Wild Rift também, tá? Gente, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. Limp elas tá aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima eu falei bastante, porque eu amo as Guardiãs Estelares. Traz anime também. Vende skin da Luxe. Vende... Faz a skin da Kai'Sa vender bastante, que daí a gente talvez tenha um anime das Guardiãs Estelares. Tchau. 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 Tchau.